Vento forte Vento forte ainda nessa tarde O que a gente percebe que Realmente colaborou com esse índice do 4 Nessa manhã Nesse momento Os moradores ainda tentam A gente conseguir Pegar nesse campo onde nós estamos E a parte no bolo Associação Por uma vez Eu já tive um Onde estarei Os nomes Os nomes Os nomes Obrigado.